Música Olá a vocês, estamos iniciando mais um programa Educação em Foco Maranhão aqui pelo canal 40 TV HP de Bacabal e neste sábado você verá no nosso programa projeto sobre a independência do Brasil que o combina com o desfile do povoado Bela Vista, município de Bacabal você verá também a realização da conferência extraordinária de educação do município de Bacabal a inauguração da escola infantil Mangueira no bairro Mangueira, também no município de Bacabal e você não pode perder a entrevista da semana com as professoras Clersiane Silva e Leda Vergara que vão falar sobre o pacto pela aprendizagem estamos começando o programa Educação em Foco Maranhão e para começar bem nós vamos ao povoado Bela Vista na zona rural de Bacabal ver o desfile da independência que combina com o projeto que é a combinância do projeto sobre a independência do Brasil Música 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 O povoado Bela Vista fez uma apresentação em comemoração ao 7 de setembro na última sexta-feira dia 29 de setembro realizado pela Prefeitura de Bacabal e Secretaria de Educação Municipal O vereador Valdivan da Bela Vista comenta sobre a intensidade do desfile Agradecer todas as escolas que participaram aqui desse desfile que fizeram a sua apresentação cada um, cada uma banda, cada uma escola se apresentou melhor e é um momento gratificante isto tudo é providência de Deus e através do bom gestor que se preocupa com o seu município Quero aqui parabenizar o Prefeito Edivan a Secretaria Doutora Rosilda e todas as direções das escolas a Regiane e todas as diretoras aqui dessa escola da Núbia que todos participaram e cada um se apresentou melhor Parabéns Bela Vista por esse desfile cívico muito bonito e importante na nossa comunidade As diretoras das escolas Falar Cantando e Bela Vista faz sobre o desfile que mostra a cultura brasileira e o conhecimento sobre a terra bacabalense Desde quando o Prefeito Edivan Brandão entrou na Prefeitura de Bacabal que ele tem essa preocupação de trazer o desfile 7 de setembro para a nossa comunidade foi a partir da entrada dele para a Prefeitura que houve esse resgate porque há muito tempo já não existia mais o desfile 7 de setembro as crianças não sabiam o que era essa data cívica em forma de desfile na avenida e hoje a comunidade da Bela Vista fecha com chave de ouro esse período de desfile de 7 de setembro nós agradecemos a nossa Secretária de Educação a doutora Rosilda a Patrícia Teles a sua adjunta e o nosso Prefeito Edivan Brandão como sempre tem apoiado a comunidade de Bela Vista em todas as ações que vai fazer então a comunidade de Bela Vista está de parabéns e a cidade de Bacabal também está de parabéns porque tem um homem que se preocupa com essa questão cultural e cívica do nosso país uma grande realização esse desfile aqui na Bela Vista já é tradição e a gente fica muito contente de poder botar na avenida a história, a cultura do nosso país que é um país rico em diversidade e nossas crianças abrilhantaram hoje deram um show na avenida cada um com sua desenvoltura com seu talento e é isso a UEF Raimundo Anato Leal só tem a agradecer a participação de cada um aluno que é atendido por a gente a contribuição da família da nossa comunidade que vieram prestigiar e é isso só temos a agradecer a secretária adjunta Patrícia Teles faz sobre o desfile e empenho de cada escola é uma forma lúdica deles aprenderem a nossa história e aqui a gente só tem a agradecer a parabenizar as escolas do povoado Bela Vista do Fala Cantando que representaram muito bem aqui na avenida com as nossas crianças um desfile belíssimo onde a gente só tem a agradecer a todos os envolvidos todos os discentes e docentes das nossas escolas e ao nosso prefeito Edivan Brandão por ter esse compromisso esse olhar carinhoso com a educação esse comprometimento juntamente conosco ao nosso assessor jurídico doutor Emílio Carvalho nosso deputado estadual Davi Brandão por abraçar os nossos projetos e nos fortalecer para que sejam executados A secretária de educação Rosilda Alves comenta sobre a educação das crianças através do aprendizado e desenvolvimento através do desfile Foi um momento muito bem planejado nós estamos aqui encerrando nossos desfiles cívicos referentes ao site de setembro justamente no povoado nosso prefeito Ivan Brandão povoado Bela Vista então nós estamos felizes agradecidos a Deus por nos proporcionar esse momento tão importante e agradecidos a todos os profissionais envolvidos principalmente aos nossos alunos que estiveram hoje aqui nesta noite dando o exemplo do que é se trabalhar com responsabilidade com compromisso e nós só temos a agradecer a toda a comunidade aqui do Fala Cantando e do povoado Bela Vista por estarem presentes e acompanharem seus filhos então mais uma vez eu quero aqui agradecer ao nosso prefeito Ivan Brandão por ter tido esse olhar muito carinhoso e fazer com que o nosso trabalho realmente flua então se não fosse pela vontade dele nós não estaríamos aqui então mais uma vez meu prefeito eu quero lhe agradecer pelo seu empenho pela sua responsabilidade e principalmente pelo seu olhar muito carinhoso com a rede municipal de ensino então estamos encerrando com chave de ouro os nossos desfiles cívicos referentes ao 7 de setembro justamente aí comemorando nossos 201 anos da nossa independência do nosso tão querido Brasil e queremos aqui agradecer demais, demais todos os profissionais envolvidos a gente sabe assim que foi muito trabalho mas que no final tudo ficou é uma recompensa quando a gente vê o resultado do trabalho tudo que a gente sofre tudo que a gente passa parece que vem aquele alívio então mais uma vez muito obrigado a todos os envolvidos nós tivemos aí um lindo desfile no dia 7 de setembro e aí de lá pra cá viemos pra zona rural como é a vontade do nosso prefeito estender esses momentos em toda a zona rural então mais uma vez muito obrigada prefeito mais uma vez obrigado a todos envolvidos nesses lindos desfiles o prefeito Edivan Brandão que estava apreciando o desfile comenta sobre as apresentações minha sensação é de dever cumprido com responsabilidade acima de tudo com muito amor e apoiar nós somos o verdadeiro apoiador do bem-estar do povo de Bacabal aqui hoje na Bela Vista um povoado que eu nasci e me criei e hoje Deus me dá a oportunidade de ser prefeito e trazer um evento desse poste para dentro do nosso povoado quero parabenizar o vereador Valdivan todas as nossas lideranças as nossas diretoras tanto da Raimundo Amélia como da Raimundo Nonato Leal todos os servidores do município de Bacabal da educação especialmente na nossa Bela Vista fico muito feliz pela organização pelo evento que a gente traz para o nosso povoado Bela Vista ainda em comemoração à independência do Brasil e eu como gestor desta cidade sou muito feliz e grato a Deus por trazer esta felicidade este evento de grande porte que é o desfile cívico no povoado Bela Vista nós estamos encerrando hoje comemorando ainda a independência do Brasil fizemos na cidade no dia 7 de setembro fizemos em vários povoados e hoje nós estamos encerrando no povoado Bela Vista com essa brilhante festa a gente vê as crianças todas elas preparadas as mães acompanhando e o mais importante é a presença da comunidade valorizando e dizendo a nós que nós estamos juntos para continuarmos esta missão que Deus me deu que é cuidar do povo de Bacabal Bom, a independência é sempre uma fascina criançada esses personagens históricos da nossa história fazem a cabeça de nossa criança um projeto sobre a independência do Brasil é sempre muito bem-vindo na escola as crianças ficam fascinadas conhecendo nossos personagens históricos e participam do município representando esse personagem para eles é bem interessante a escola da Bela Vista aqui no povoado Bela Vista aqui do município de Bacabal está de parabéns no projeto realizado nós vamos ver uma matéria bem interessante agora esta semana aconteceu em Bacabal a conferência extraordinária de educação a primeira conferência extraordinária de educação do município de Bacabal onde foram discutidos os planos de educação escolhidos também os delegados para as conferências intermunicipais e estadual vamos ver o Fórum Municipal de Educação em parceria com a Secretaria Municipal de Educação do município de Bacabal realiza nesta quinta-feira a primeira conferência extraordinária municipal de educação de Bacabal professor Rosimar Monteiro presidente do Conselho Municipal de Educação nos dá maiores informações sobre o evento o Conselho Municipal de Educação é parceiro quem realiza essa primeira conferência extraordinária e também a que foi realizada em 2022 é o Fórum Municipal de Educação e com o apoio do Conselho Municipal de Educação da SEMED na pessoa da sua secretária a senhora Rosilda Alves essa primeira conferência ela vai enfatizar não só os problemas mas também o que já aconteceu de bom a educação está em efervescência nós precisamos de uma educação com qualidade social não só mais cognitiva precisamos educar o nosso povo e que esse povo seja plenamente desenvolvido para que nós tenhamos uma educação uma sociedade educada uma sociedade sustentável para que nós possamos deixar um legado para a nossa posteridade então o Conselho Municipal de Educação está presente e apoia a primeira conferência extraordinária de educação no município de Bacabal no Maranhão o tema da primeira CEMEB é o plano nacional de educação 2024-2034 política de estado para garantir a educação como direito humano com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável a coordenadora do fórum municipal de educação professora Valquíria destaca a importância da realização da conferência bem a coordenação do fórum municipal de educação tem as melhores expectativas possíveis para esse ciclo que se abre a partir de agora com as conferências extraordinárias de educação nós enquanto fórum temos o papel de fiscalizar de avaliar de saber como está os cumprimentos das metas e estratégias do plano municipal de educação então seguindo a orientação do fórum nacional nós vamos iniciar apresentando os resultados do PNE da vigência de 2014 a 2024 e fazer a eleição dos delegados para participarem da sequência de conferências que vão se realizar como as intermunicipais as estaduais e também a nacional a partir do ano de 2024 nós iremos trabalhar mais especificamente com o nosso município avaliando e trazendo os resultados do nosso PNE esta conferência possui caráter deliberativo e apresentará os resultados do plano nacional de educação PNE para subsidiar o projeto de lei do novo plano nacional de educação no contexto da criação e implantação do sistema nacional de educação assim como a eleição dos delegados que participarão da conferência intermunicipal de educação organizada pelo fórum estadual de educação como explica professora Érica Lucena gestora regional de Bacabal então nós temos o artigo 205 da constituição que ele preconiza que a educação ela é um direito de todos e a sociedade ela está envolvida nesse processo de construção educacional certo então todo o processo parte da constituição nós temos o plano nacional de educação que aonde nós temos metas a ser alcançada ao longo de 10 anos nós estamos hoje concluindo 2014 2024 e estamos aí na construção para o próximo decenho tá então hoje é um dia de reflexão sobre todos os eixos que nortearão o próximo plano decenal tá então nós precisamos da participação daqui hoje sairão os nossos delegados delegados esses que participarão da intermunicipal para que em janeiro nós possamos estar na CONAI né no nosso grande encontro nacional com todas as representatividades de cada município de cada estado tá então a educação ela se faz dessa forma a educação é esse trabalho de construção coletiva o evento realizado no auditório da CEMED recebeu o apoio da Secretaria Municipal de Educação a professora Rosila Alves Secretária de Educação do município destaca a realização da conferência então nós teremos oportunidade de estarmos aqui apresentando as metas que foram alcançadas e as não alcançadas justamente para que nós tenhamos assim esse olhar mais apurado e mais aprimorado acerca das questões educacionais então é um momento muito oportuno para que nós possamos também escolher os delegados para participarem das próximas conferências que virão aí ainda este ano então a gente fica muito feliz por estar aqui participando deste momento tão importante para a educação a gente tem aqui a oportunidade de estar realmente discutindo algo que é do nosso dia a dia e que vai estar ali beneficiando o nosso aluno então quero agradecer aqui ao Fórum Municipal de Educação aos conselhos que fazem parte da educação do município de Bacabal enfim a sociedade civil bacabalense por estar participando deste importante evento e quero também agradecer ao nosso prefeito de Bambrandão que sempre tem nos apoiado tem incentivado e tem buscado melhorias para o nosso município quero também aqui agradecer ao nosso deputado estadual Davi Brandão e o assessor jurídico doutor Emílio Carvalho que realmente são homens que tem se empenhado tem dado o melhor deles para que a nossa educação continue nesse ritmo de crescimento continue avançando a expectativa é que a conferência extraordinária resulta nas proposições de diretrizes objetivos metas e estratégias para a próxima década da educação em Bacabal no Maranhão e no Brasil fortalecendo a gestão democrática a colaboração e a cooperação federativa para enfrentamento das desigualdades e a garantia de direitos educacionais com o direito social e desenvolvimento socioambiental e sustentável as conferências de educação são um ambiente onde você pode participar contribuir para a elaboração das políticas públicas de educação do seu município do seu estado e do Brasil inteiro nós estamos criando agora um novo plano decenal que está nascendo nessas conferências extraordinárias municipais que estão acontecendo por todo o Brasil e você não pode deixar de participar da conferência do seu município nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos para mostrar para vocês a elaboração de uma escola infantil na periferia de Bacabal Net Pop feita pra conectar você nunca foi tão bom assim felicidade é ter você aqui na cidade no campo ou em qualquer lugar a gente chega lá a melhor cobertura é Net Pop a gente conecta você a gente vai conectar você Net Pop conexão Net Pop interação Net Pop tá no coração a doutora ozônio é uma clínica que atua na saúde integrativa com foco principal nos protocolos de ozônio terapia estética corporal e facial avançada você que deseja tratar de forma complementar artrite artrose dores agudas e crônicas infecções bacterianas virais e fúngicas problemas de alergia alimentar gastrointestinal diabetes doenças autoimunes ferimentos de difícil cicatrização gordura localizada flacidez corporal e facial rugas e rejuvenescimento temos os mais modernos aparelhos materiais de tratamento para você e sua família clínica doutora ozônio rua oswaldo cruz cento e oitenta e três centro de bacabal passa-nos uma visita e se surpreenda com nossos tratamentos de saúde e estética avançada whatsapp nove 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 oito um dois dois quatro meia quatro oito clínica doutora ozônio o melhor lugar para cuidar de sua saúde e de sua beleza ora como se fala em periferia você pensa no ambiente hostil agressivo né mas em bacabal alguns bairros são diferentes e um exemplo é o bairro mangueira que tem educado que tem investido na educação e a comunidade contribui com isso e esta semana a prefeitura entregou mais uma escola infantil reformada e ampliada para a alegria da criançada e de suas famílias o prefeito Edvão Brandão e a CEMED Secretaria de Educação Municipal de Bacabal realizaram nesta terça-feira a inauguração da escola UI Mangueira e a CEMED os alunos que estavam na escola dizem estar felizes que a escola se tornará o melhor lugar para estudar e brincar vai poder estudar brincar agora com os amiguinhos o que você vai gostar de fazer mais aqui? estudar muito bonita muito elegante agora vai poder estudar e brincar? sim com muita alegria e muita educação os vereadores presentes na inauguração e falaram sobre a melhor forma de trazer conhecimento para as crianças e chega muita cobrança daqui do bairro da Mangueira até onde tem uma amiga da gente que é a Regi que trabalha aqui também nessa escola sempre ela passa as demandas do bairro Mangueira para a gente e a gente fica cobrando onde a gente foi pediu aqui o asfalto a gente junto com os vereadores pediu a reforma dessa escola e o prefeito Edvão Brandão atendendo já atendeu o asfalto agora atendendo mais a reforma dessa escola parabenizar a secretária de educação doutora Rosilda uma escola nova toda climatizada onde vai trazer um conforto melhor para essas crianças da comunidade do bairro Mangueira feito juntamente com o doutor Emílio a secretária de educação determinaram a construção de uma nova escola precisa eu já tinha dito isso na câmara que a comunidade e os vizinhos de bairro vinham ao bairro Mangueira visitar a escola para ver a qualidade da obra uma nova obra climatizada com móveis novos funcionar em dias treinados de forma que a cidade de Bacabal está de parabéns a cidade da Mangueira também está de parabéns eu tenho certeza que a comunidade da Mangueira está feliz e vai saber reconhecer esse feito que é obrigação do prefeito mas uma obrigação que ele tem cumprido em toda a cidade de Bacabal está de parabéns e nós quanto vereadores estamos acompanhando certificando fiscalizando e vendo que as coisas estão sendo feitas de forma decente de forma respeitosa as pessoas da nossa cidade de Bacabal o prefeito Edivan Brandão ele atende os anseios das comunidades aqui na Mangueira não foi diferente a escola está muito bonita como todo mundo está vendo e quem ganha é a comunidade quem ganha são as crianças as crianças ganham com isso aqui porque recebem uma casa uma segunda casa com maior conforto então a gente fica muito feliz de estar participando desse evento nós entendemos que a prefeitura de Bacabal vem desenvolvendo a questão da educação no município o prefeito ele tem feito realmente um grande trabalho juntamente com a doutora Rosilda Alves que está na frente da pasta e em conversa ele estava me dizendo que o seu desejo é reformar todas as escolas do município de Bacabal tanto as escolas da sede quanto as escolas da zona rural então é muito importante o trabalho que a SEMBED vem desenvolvendo e que o prefeito Edivan Brandão demonstra a sensibilidade a preocupação com a educação e com os munícipes aqui de Bacabal então a gente está muito contente em participar de mais uma inauguração de reforma de escola e muitas outras com certeza virão ainda o coordenador pedagógico Rodrigo Linhares em entrevista fala sobre o trabalho do prefeito Edivan Brandão juntamente com a secretária de educação Rosilda Alves nós estamos muito felizes a qualidade da educação no município de Bacabal tem crescido muito rápido e não é por conta somente do nosso prefeito Edivan Brandão mas pela nossa secretária de educação Rosilda Alves o empenho deles dois essa união faz com que a nossa educação avance e hoje a gente recebe esse presente a comunidade Mangueira após muito tempo recebe novamente esse presente e nossas crianças também estão muito felizes eu agradeço sinceramente de todo o coração primeiramente a Deus e seguramente aos nossos gestores maiores aqui do município de Bacabal a diretora Lucimar Panta Leão fica agradecida pela entrega de uma escola ampla e de qualidade uma satisfação imensa não só para mim mas para toda a comunidade que está recebendo esse patrimônio uma escola toda ampliada uma central de ar maravilhosa onde vai trazer o melhor conforto para os nossos alunos o melhor aprendizado a secretária de junta Patrícia Telles fala sobre a educação das crianças em um ambiente aonde elas terão mais vontade de aprender com muito orgulho estamos aqui para fazer a entrega de mais uma escola reinaugurada ampliada juntamente com o nosso prefeito Edivan Brandão o nosso amigo e assessor doutor Emílio e aqui onde a gente só tem a agradecer por ele sempre ter esse olhar carinhoso com a educação por acreditar juntamente conosco que só é possível alcançar um objetivo melhor na vida das nossas crianças com mais perspectiva através da educação a doutora Rosilda Alves secretária de educação municipal mostra que foi um trabalho em tanto e hoje chegou a vez aqui da UI Mangueira essa escola que fica aqui no bairro Mangueira onde atende um quantitativo de alunos da entre educação infantil e ensino fundamental então nós estamos muito felizes de proporcionarmos mais um melhoramento mais um ambiente escolar climatizado agradável com todos os seus equipamentos renovados e assim um ambiente pronto para receber os nossos alunos então mais uma vez nós queremos aqui agradecer o nosso prefeito ao assessor jurídico doutor Emílio Carvalho justamente por eles terem esse olhar muito carinhoso e de certa forma muito responsável com a rede municipal de ensino então eles acreditam que a gente melhorando esses espaços físicos vamos proporcionar consequentemente uma educação melhor para os nossos alunos meu prefeito cada vez que a gente inaugura uma obra eu saio mais feliz e eu saio mais fortalecido por saber que nós estamos no caminho certo de fazer com que a nossa cidade possa cada dia mais continuar avançando o doutor Emílio Carvalho fala a respeito de outras escolas que receberão reformas tanto na zona urbana como na zona rural hoje é mais um dia importante no calendário da nossa cidade de Bacabal onde através do nosso prefeito Edivan Brandão estamos aqui hoje no bairro Mangueira inaugurando mais uma escola que foi totalmente reformada e ampliada climatizada construída um parque escolar melhoria em todos os equipamentos da escola onde foi toda modernizada é o maior programa de reforma e ampliação e construção de escola já visto na história de Bacabal Bacabal está de parabéns com a nossa gestão que cada dia mais tem avançado e cada vez mais fazendo melhorias em todas as áreas da nossa cidade cada dia mais nós temos buscado fazer melhorias ampliações colocar climatizar todas as escolas destinar equipamentos para melhorias computadores melhorar as salas de aulas e sempre também valorizando o servidor que tem cada dia mais feito o melhor para a educação das nossas crianças que é o nosso futuro abraçar nesta oportunidade a doutora Rosilda muito obrigado doutora Rosilda pela sua presença pelo seu empenho pelo seu carinho pela educação do município de Bacabal você tem meu respeito tem a minha admiração por tudo que você tem feito à frente da educação do município de Bacabal o prefeito Ediva Brudão agradece por ver que as pessoas estão felizes e pelos seus feitos e ressalta que pretende tornar Bacabal uma das melhores cidades em relação à educação escolar entregando mais uma casa a realização de mais um sonho e desta feita uma casa toda climatizada ampliada reformada com muito carinho com muito amor como eu tenho feito desde o começo do meu governo trabalhando especialmente para o povo de Bacabal e acima de tudo com muito amor que eu tenho no meu coração com certeza a minha intenção até quando saí do meu mandato é de entregar uma das melhores cidades do estado do Maranhão com a participação do povo eu tenho administrado com a participação do povo eu não fujo da minha responsabilidade existe luta sim dificuldade mas nunca baixei a minha cabeça sempre é de cabeça erguida lutando para ver a minha cidade cada vez melhor e até o último dia do meu mandato se Deus continuar me dando saúde e disposição nós vamos continuar desta mesma forma com esse mesmo vapor com este coração tão amoroso que eu tenho pelo povo de Bacabal de Bacabal Pois é, invertir na educação é fundamental porque é a base de toda a vida escolar de nossas crianças e adolescentes. Agora vamos focar no Pacto pela Aprendizagem na entrevista da semana com as professoras Cléciane Silva e Leida Vergara. Estamos iniciando mais um quadro Educação e Foco. E hoje nós vamos conversar com a professora Cléciane Silva e Leida Vergara. Vamos falar sobre Pacto pela Aprendizagem. Elas são funcionárias ou prestam serviço para a Cislazaria Municipal de Educação do município de Bacabal. São formadas em letras com várias especializações, entre elas em coordenação pedagógica e língua portuguesa. Vamos conversar agora, começando o nosso bate-papo, professora Leida Vergara. Leida seja bem-vinda ao Repórter Águia Educação e Foco. Eu gostaria que você explicasse para nós, numa linguagem que o povo possa compreender, o que é o Pacto pela Aprendizagem, quem tanto deve falar às vezes na televisão, no intervalo do Jornal Nacional, no programa Fantástico, todos os programas divulgam a educação, Pacto pela Aprendizagem. O que de fato é este Pacto? Olá a todos os telespectadores. Eu me chamo Leida Vergara e estou aqui para falar um pouco sobre o Pacto. O Pacto, como o próprio nome diz, é um pacto firmado entre o governo do Estado e todos os 217 municípios, com o objetivo de aprimorar, fortalecer a aprendizagem de todos os estudantes do território maranhense. Certo. Agora, como você falou, parte dos entes federados. Então, entre o município, entre o Estado e a República, a federativa, o Ministério da Educação, em outras palavras. E qual seria a função desse, qual o papel de cada ente federado nesse Pacto? Exatamente, o fortalecimento dessa aprendizagem. Por quê? Olha, ela vem dentro de uma política pública do governo do Estado chamada Escola Digna. Então, assim, ele percebeu, porque a gente sabe que o Estado, ele trabalha com o ensino médio, e os municípios trabalham com o ensino fundamental. Então, o Estado recebe os alunos do ensino fundamental para o ensino médio, que, por sua vez, levam os alunos para o ensino superior. Então, percebeu-se daí uma deficiência, uma deficiência em habilidades leitoras, matemáticas, que esses alunos não estavam recebendo. Então, o que foi feito? Vamos pensar no impacto nesse compromisso pela aprendizagem, e onde foi selado esse compromisso total chamado Pacto pela Aprendizagem. Então, o Pacto pela Aprendizagem é uma política de governo ou uma política de Estado. Ou seja, é o Estado, dependendo de quem esteja na presidência, dependendo de quem esteja o governador, o prefeito, esse Pacto vai ser executado. Dentro do Estado. Ele é um pacto firmado dentro do Estado. É uma política pública do Estado. Mas não deixa de ter também, de receber o vínculo governamental, né? Do governo federal. Certo. Certo? Muito bom. Agora, a senhora falou, vamos conversar com a professora Cleciane. Seja bem-vinda, Cleciane. Cleciane, ela falou aí de ensino fundamental. Eu gostaria que você focasse para nós, para o nosso público, explicasse qual é o público-alvo que o Pacto realmente atende. Olá, Zezinho. É um prazer estar aqui conversando com você. E o público que o Pacto atende é exatamente desde a educação infantil até o ensino fundamental, o terceiro ano. Lembrando que é uma formação para os professores. Então, os professores recebem essas formações para que possam repassar para os alunos em sala de aula. E do ensino fundamental, tem eu e a Leda como APMs, né? Que somos articuladoras pedagógicas municipais. E na educação infantil, nós temos a professora Geoconda Soares, que ela é a PM da educação infantil. Ok. Então, essas APMs, elas têm... Você falou que são articuladoras. São vocês que criam, baseadas em uma política pública, essas metodologias inovadoras para esse Pacto. Na verdade, nós recebemos a formação, né? Nós temos aí uma equipe que nos forma. Inclusive, gostaria até de citar aqui a Elineuda e a professora Lidiane, que são da URI. Elas são as nossas APRs, que são as nossas articuladoras regionais. Então, além de nós, Bacabal, elas têm outras cidades circunvizinhas em que elas também tomam conta. E na educação infantil, nós temos a professora Raimunda Lelis, que é a regional. Então, essas professoras, além de nós também, recebem as formações na nossa capital e nós repassamos para os professores. Então, é toda uma equipe, é todo um conjunto. É essa parceria aí entre URI e Secretaria Municipal de Educação. Ok. Professora Lida, quais são as ações realizadas pelo Pacto para a melhoria dos indicadores sociais? Porque é uma coisa que está sempre em debate. É a questão dos indicadores, ideia, ideia. Sempre está na cabeça dos professores e na mente dos gestores. Como é que vocês trabalham essas ações? Retomando um pouco a fala da Clécia, quando ela fala em parcerias, nós também temos vários parceiros que fazem parte desse pacto. São muitas mãos nesse pacto. E, entre eles, nós temos a Undime, que é a União de Dirigentes Municipais, nós temos o Instituto Natura, nós temos a Unicef, nós temos a Fundação Lema, e assim, vários outros parceiros que estão exatamente dando-se as mãos nesse projeto, nesse propósito de buscar melhorar a aprendizagem do nosso território maranhense. E as ações realizadas, nós temos uma em especial, que é uma agenda permanente de formações continuadas durante o ano todo. Então, o pacto está firmado para o ano, desde 2019 que ele existe, ele está firmado para o ano de 2023, o governo do Estado deu continuidade, agora, que antigamente começou com outro governo, e agora com o governo atual, ele reafirmou esse compromisso. nós temos, principalmente, o olhar carinhoso do secretário e vice-governador, Felipe Camarão, que ele também tem esse olhar apurado em cima dessa aprendizagem. Então, essa ação principal, essa agenda permanente de formações. E o que é que... como elas acontecem? Os APRs, os articuladores pedagógicos regionais, os APMs, eu, mas a professora Cleciane, a professora Geoconda, nós nos deslocamos para a capital do Estado, onde nós temos logo a temática a ser trabalhada. A temática a ser trabalhada, o currículo a ser trabalhado para essas formações. Então, nós temos um momento lá, três, quatro dias, lá na capital do Estado, assistindo, em loco, a essas formações. Aí, de volta para a base, nós recebemos a mesma formação em forma de webinários, que é um canal da Seduc. E aí, nesse webinário, o palestrante é um palestrante de nome, renomado, que realmente é conhecedor da causa em questão. E outra coisa, o professor e os gestores, que as formações do Pacto são para gestores e professores. Então, quando terminados esses webinários, eles fazem parte da primeira formação dos professores e gestores. Porque a segunda etapa já é o nosso encontro presencial, aqui a nossa formação dos APRs para com os professores. Para daí, nós vamos ser replicadores, multiplicadores dos saberes, para eles, os professores e gestores, para eles, por sua vez, replicarem dentro das suas salas de aula, dentro das suas escolas. Muito bom. Bom, ela falou aí, a professora Cleciane, e ainda falou sobre a questão de gestores e professores. Quais são as temáticas que vocês desenvolvem junto a esses gestores e professores nesse Pacto? Bom, a cada encontro é uma temática diferente. Então, são temáticas de bastante relevância para a nossa educação, de bastante relevância para essa alfabetização, realmente, que é isso que a gente pretende, alfabetizar todas as crianças na idade certa. Esse é o principal objetivo do Pacto, fazer com que as crianças saiam do terceiro ano do ensino fundamental alfabetizadas. E, para isso, tem todo um material próprio, tem toda uma estrutura preparada para que esses professores consigam alfabetizar essas crianças. E as temáticas que nós trabalhamos são as mais variadas e diversas. Então, vai desde avaliação e planejamento, vai desde letramento, realmente. Nós falamos também um pouco sobre os direitos de aprendizagem das crianças, as habilidades... Também de aprendizagens, né? Isso. As habilidades a serem trabalhadas em cada faixa etária, desde a educação infantil até o terceiro ano. E, sem falar que não só o professor recebe essa formação, como a Leida já falou, o gestor e o coordenador também recebem, em dias separados, alternados. Um dia nós trabalhamos somente com os professores e, no outro dia, nós trabalhamos com os gestores temáticas também voltadas, tanto para a sua prática profissional, como também para que ele possa lidar com as situações do dia a dia na escola, tais como liderança, trabalho em equipe, planejamento estratégico, para o gestor observar quais os aspectos dentro da escola que precisam de um olhar mais apurado, quais as fraquezas da escola, quais as oportunidades. Então, para cada etapa, tem a sua temática apropriada. Então, ele é trabalhada e os professores repassam esse conteúdo em sala. Muito bom. Professora Leida, um dos problemas da educação brasileira e que o professor, às vezes, entra no labirinto de ciência saída é a questão das avaliações. Como é que acontecem as avaliações dentro desse pacto, de forma interna ou externa, se é feita alguma coisa inovadora com relação às avaliações? Sim, temos sim. As nossas avaliações externas, ela é o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Então, toda a educação, todo o âmbito educacional passa por essa avaliação externa. É ela quem vai dar a nota do município, é ela quem avalia a escola. Então, assim, é o IDEB, chamado de IDEB. É a nota que todos os municípios têm que ter. Então, assim, é uma avaliação externa. Mas o município, o Estado, ele não fica atrás. O que ele fez? Pensando nesse pacto pela aprendizagem, ele também instituiu, dentro do seu âmbito estadual, as avaliações internas, chamadas de SEAMA, que é o Sistema de Avaliação do Maranhão, e um teste de fluência, fluência em leitura. E esse teste de fluência é dado para os alunos do segundo ano do ensino fundamental, e o SEAMA é feito para os alunos do quinto e do nono ano. Do segundo ano, do quinto e do nono também. Para que essas duas avaliações internas, constituídas pelo próprio Estado, elas são exatamente nos mesmos moldes das avaliações externas. Então, não tem dificuldade nenhuma do aluno se perder, vamos dizer. Ele faz as nossas avaliações internas, para daí chegar lá e encontrar praticamente a mesma coisa nas avaliações externas. E aí, na verdade, isso é para ver o quê? Trabalhar esse aluno durante esse tempo todo, dentro desse pacto pela aprendizagem, para que a gente consiga elevar essa curva educacional que o próprio Estado necessita e que o próprio município também necessita. Sim. E é interessante ressaltar que essas avaliações internas, o SEAMA, a fluência, elas são trabalhadas pelos professores de uma maneira leve, de uma maneira em que o aluno não fique pensando que vou fazer uma avaliação e tenho que me dar bem. Então, é como se fosse um teste preparatório para avaliação maior, que é a do Saeb, que é a externa. Por que é a externa? Porque vem do governo federal. Em todo o Brasil, acontece essa avaliação do Saeb, que vai realmente destacar o índice de desenvolvimento da educação básica, que é o IDEB. Então, essas avaliações são trabalhadas de uma maneira leve, como eu já falei. E é isso que o pacto proporciona. Então, nós pegamos todas as habilidades, aquilo que é cobrado na prova do Saeb e trabalhamos antecipadamente com esses alunos, para que, quando acontecer a prova, eles possam ter o melhor resultado possível. Eu quero abrir um parâmetro aqui, Zezinha Casanova, porque a gente também tem, não pode deixar de falar também que todo esse trabalho, ele é desenvolvido dentro da base nacional, comum, curricular. Então, assim, lá dentro nós temos que trabalhar as habilidades e as competências necessárias que todos os estudantes precisam adquirir durante todo o seu percurso escolar. Não é isso? Então, assim, a base nos dá, ela não é currículo, ela só nos dá o norte, para que todas as aprendizagens, desde aqui de Bacabal até lá no Chuí, elas sejam as mesmas. Certo? As aprendizagens dentro da base são as mesmas. Agora, o que acontece? Para isso, para essas aprendizagens acontecerem de forma mais eficaz, é preciso que também se construa, eles deram abertura para que todos os estados construíssem o seu próprio documento curricular, certo? Do seu território. No caso do Maranhão, nós temos o DCTMA, que é Documento Curricular do Território Maranhense. E o que é isso? Ora, lá na base, tem todas as aprendizagens gerais do Brasil todo. Enquanto que o DCTMA, as aprendizagens são as nossas, do nosso Estado. É a nossa maranhense cidade. Mas nós não ficamos... Essa é a nossa novidade, que nós recebemos agora, quando teve a jornada pedagógica. Nós entregamos em mãos para todas as escolas o nosso referencial curricular do município de Bacabal. Onde o quê? Mais uma vez, nós buscamos colocar dentro desse referencial as nossas aprendizagens, a nossa bacabalensidade. Eu vou citar um exemplo. Se nós formos falar dos poetas, por exemplo, dentro da base, a base nos garante que é para a gente ensinar que todos os estudantes conheçam todos os poetas do Brasil todo. já que a base é territorial, todo o território. Já quando entra no DCTMA, nós vamos conhecer os poetas maranhenses. Os alunos vão ter essa habilidade de conhecer, todos os professores vão trabalhar em tudo, para compor esse currículo de aprendizagem de todos os poetas maranhenses. Quando chega no nosso referencial Bacabalense, nós também precisamos que nossos alunos conheçam. Por exemplo, será que os nossos alunos, eles sabem que o nosso apresentador e entrevistador aqui agora, ele é um poeta bacabalense e ele faz parte da Academia Bacabalense de Letras? Então, é essa junção desses conhecimentos que a gente precisa estar diversificado em cada um dos nossos documentos curriculares. Ok. Então, se a gente fosse conversar sobre o padre de aprendizagem, a gente estaria 24 horas daqui e a minha cabeça está cheia de perguntas. Eu queria até depois convidá-las para vocês voltarem para a gente falar sobre a questão da leitura, da interpretação do texto, porque a gente dizia que os pais, a gente dizia, a criança tem que aprender a ler e contar. Nós não mudamos só a nomenclatura, a necessidade continua a mesma. Sim. Então, depois a gente poderia falar sobre isso em outro momento. Com certeza. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no Educação em Foco e deixar vocês à vontade para fazerem as coordenações finais. Nós agradecemos também a você, a toda a sua equipe pelo convite e gostaríamos também de agradecer, não deixar de agradecer ao nosso prefeito, Edivan Brandão, que ele sempre está disponível, disposto com os assuntos da educação, sempre está pronto para o que a educação precisa, mas junto a ele, ele não está só, nós temos também a nossa secretária Rosilda Alves e a nossa secretária adjunta, Patrícia Teles, que juntas ali também fazem de tudo para que a educação aconteça realmente em nosso município. Não medem esforços em tudo que nós precisamos, elas estão disponíveis. E nós agradecemos imensamente a essa parceria das nossas secretárias, agradecemos também as nossas APRs, que nós não poderíamos também deixar de agradecer todo o apoio que elas nos dão, a professora Elineu, da professora Lidiane e a professora Lelys, que estão aí também junto conosco nessa jornada. Ainda também, agradecendo também a supervisão lá da Secretaria Municipal de Educação, na pessoa do professor Moisés, a professora Jana Hilde e todos da coordenação daquela SEMED, porque ali há muitas mãos, buscando essa melhoria, buscando alcançar essa curvatura, que para que ela cada vez mais esteja crescente no nosso município, porque tudo confere para o bem de uma boa política educacional. Ok. Então nós conversamos com as professoras Leda Vergara e Cleciane Silva. Muito obrigado pela entrevista. Esse foi o nosso quadro de educação e foco no programa Repórter Ágape, um jeito novo de fazer jornalismo para transformar a sociedade. Acho que deu para entender o que é o pacto pela penalizagem, esse pacto firmado por eles federativos para garantir a qualidade de nossa educação brasileira de uma forma uniforme, municípios, estados e o governo federal fazendo acontecer a educação no nosso país. Chegamos ao final de mais um programa Educação em Foco Maranhão. Voltamos no próximo sábado cheio de novidades pedagógicas para vocês. Tchau!